Mais um vídeo de Super Mario Lash Impact, já deixa o seu like e se inscreve no canal que se ainda não for inscrito e clica no sininho para receber todos os vídeos móveis. Eu vou download aqui, eu salvei aqui né, então vou ter que entrar aqui e ir lá na fase que a gente vai fazer hoje, na verdade não é uma fase normal, não é uma fase 11 ainda, fazer duas escenas secretas que é na fase do Bowser, porque no último vídeo a gente fez duas escenas secretas porque eu subi muito na fase das nuvens, então o Jiu Jitsu vai fazer a fase do Bowser. A gente tem que pegar uma, eu nem sei quantas estelas que você precisa pra fazer essa fase pro Bowser, mas tem como fazer um glitch que é pra entrar bem aqui ó, é bem aqui que você precisa entrar por causa do Bowser, pra gente entrar precisa do canhão, que já tá aberto eu acho né, mas só, eu queria tentar fazer o glitch, mas eu sou muito ruim de glitches, eu não sei qual que é a pedra que tem que fazer glitch, eu não sei o que é essa aqui, tem que fazer esse long jump pra trás aqui ó, eu não faço ideia como faz isso, então eu não sou o Rei Speedrun de Super Mario 64, Super Mario 64 Odyssey, é quem serve né, quem que é o canhão, acho que essa boca fala quando vocês acham que eu preciso pra liberar o canhão né, não, não fala, então vamos entrar no canhão aqui mesmo? Lá da fase do Bowser, que é bem aqui, tira bem aqui, a gente cai aqui que a gente entra em uma fase, e aqui ó, bem aqui no lado, aqui ó, tá vendo aqui, aqui é a porta que vai pro foguete, que é o terceiro mundo, mas primeiro precisamos pegar a chave que tá nessa fábrica, aqui como sempre nós temos moedas vermelhas né, pra gente pegar essa primeira, só tem que dar o round part ali, tem que ser devagar, porque essa é tipo tinta, que é areia vomediça na verdade, e essas coisas pretas aqui, que passam areia vomediça também, então, tudo mata, você, por exemplo, você, você, sei lá, dá um salto triple, você morreu, você vai lá na casa de granagem lá, você morreu, pega uma, vai lá em cima do ovo, você morreu, então né, tudo mata, tudo mata, você, 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 você for lá fazer xixi, você, tudo mata, viu, tudo mata, tudo mata, calma, tem que ser devagar, tem que ser o modo super mario 64 profissional, pula aqui, pula aqui, ui, jogo, ui, nada, não jogo mais ainda, ae, ah meu, se tá zoando, ui, mas é burro também né, eu tenho outros lotes de save, que eu voltei ali, ah, opa, opo, beleza. Acho que é mais fácil fazer isso aqui né, tô fazendo do jeito mais difícil, né, não, isso aí é mais difícil ainda. Esse caderno de 10 faz um jogo, esse caderno de 10 faz um jogo O que eu tenho que fazer? Eu tenho muito tempo aqui O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um solto o gripo? É isso que eu tenho que fazer? Você está zoando Não, eu vou saber Pronto, resolvido, pronto Vambora Calma Por aqui Pega o clompe E a gente vem aqui e pega o próximo Móvel Vermelha UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Oh, mas também, eu sou uma bosta também, né? Volta, volta e volta e volta e ponto final. Pula. Aí vem pra cá. Aí você... Quica na parede! Hoje eu vou ensinar como que vocês fazem pra pular ali, desse jeito. Dando um monte de janta. Por que eu não faço isso aqui, ó? Pronto, mil vezes mais fácil. Tem que dar um lojão pra pegar aquela moeda vermelha ali? É, né? Olha onde tem uma moeda vermelha, vou ter que pegar por aqui. Não. Virar o longjiap, né? Tem um monte de coisa que é bom fazer o longjiap. Peguei a moeda, agora é só voltar. Volta, subindo. Sobe. Sobe! Eu não ganhei, mãe! Calma, eu não peguei, né? É, eu não peguei. Espera. Aê, 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 opa, 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 opa. Chuco! Vai. Agora vai. Agora vai. Agora eu tô sentindo que vai. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ae, ae, pronto, sétima moeda, falta duas, vamos pular aqui, você vai ter uma moeda vermelha ali, não sei se você tem morte para tudo que é lado, ali tem uma vida, mas eu não quero vida, tá, não tem nada, só tem que vir para cá mesmo. Meu Deus, olha aí, pulei, pula assim, tá com minha velha, tá com chora, e lá vamos nós, e lá vamos com a morte, eu sou novo, lá vamos nós. Ai meu Deus, eu já estou sofrendo nas moedas vermelhas, que chato, ai, ai, pronto, pronto, consegui, pulei. Ah, né, boa, consegui, e agora eu não consegui, pode dar o salto de depo. E agora a gente, deixa eu dar aqui, nossa senhora. Tá, mas cadê a última moeda vermelha? Não, gente, não, 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 não. Será que será tudo de novo, mãe, óbvio que vocês não vão ver, eu vou cortar, eu não quero ver vocês, sei lá, façam dor de cabeça de tanto eu voltar, volta, volta, volta. Então já voltamos. Depois de 15 mil anos eu consegui. Ai, estrela. Ok, vamos pegar a próxima estrela que tem na sua fase, que é ali. Acho que você já viu. É ali naquelas engrenagens, sim. Uma coisa que me deixou com raiva dessas engrenagens é um que tem um glitch aqui que o Mario teleporta. Não de jeito. É o Mario teleportado. Mas só que eu consigo pular já lá direto. Lá, tipo, não, não direto na estrela, mas direto bem... Ah, não, não consigo pular ali. Só dá pra pular aqui, ó. Aqui, ó. Opa, deixa eu mostrar esse glitch, eu fico aqui parado. Por que não foi teleportado? Não, mas se for jogar aqui esse jogo aqui, vai ter um glitch aqui muito chato que o Mario teleporta pra morte. Não, 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 não. O que que é isso? E lá vamos nós. Vai, 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 vai. Consegui, consegui, consegui. Estamos quase chegando a estrela. Ai, ai, ai. Estamos conseguindo. Nossa, foi muito mais... Foi muito fácil eu pular aqui, mano. Eu tinha que pegar a estrela. Ok. Agora eu vou ter que voltar tudo, né? Na verdade, eu vou me matar aqui. Uhul! Eu vou ter que escalar tudo? Vou ter que escalar tudo. Mas... Já voltamos. Lá em cima, onde que eu peguei a primeira estrela das moedas vermelhas. Ai, galera, consegui. Viu, isso mata. Agora é só vir pra cá. E aí... Uhul! Ó, só vir pra cá. E ali, nessa ponte. Bom, aqui nós temos um check-ponte. Que acho que você só sabe que vai ter um chefe. Bom, aqui nós encontramos uma sala basicamente branca. Bem branca. Só as paredes que não estão brancas. E tá ali a chave. Vamos, vamos! Terminar essa fase! E a sala ficou branca. A sala é toda branca, só que aqui tá com a textura normal, não sei por quê. E a gente vai avançar um pouquinho. Tá vendo ali, galera? Tá vendo? Não, não, não. Tá vendo aquela ali? Vamos lá. Meu Deus! É o Shadow Mario! O Mario das sombras! Ele é o chefe dessa fase. Então, pra gente nadar nele, a gente dá um chute. Qual que é chute? Um chute normal ou dá um ground-pout mesmo, que é mil vezes mais fácil. Porque eu não consigo dar, né? Cadê o Shadow Mario? Oh, meu Deus! Ele me dá dano, né? Eu não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá! Vem cá! Consegui um dano nele. Opa! Aproveita que tá aqui. Deu dano! Não, não é pra dar. Pronto. Toma! Nossa, Shadow Mario, você tá bem fácil pra falar a verdade. Pensar que você fosse mais... Ah, né? Você me deu mais um daninho! Ele tá mais agressivo e fica agora jogando essas areias bovedíssimas. Eu vou chorar, Mario! Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Você foi muito fácil. Ele é pra ser mais difícil ele, mas ele começa a jogar areias bovedíssimas, cada dano que a gente dá, né? Ai, meu Deus! Não teve nem graça. Não teve nem graça. Nossa, não teve nem graça. Mas conseguimos completar Shadow Facklet. A fábrica das sombras. Agora, vamos ver qual que é o próximo mundo, né? Vem aqui. Entra no canhão. Ó! Vamos preparar! Machas batendo! Turbina... Asas batendo! Mãos ao alto! Asas batendo! Turbinas e já! Estamos indo pra lua! Chegamos no terceiro modo! Chegamos! E aqui é a última fase, que a gente já pode ficar com 80 estrelas. Mas essa aqui é a última fase do jogo. Temos uma fase da boca dentro de um tubarão cassino. Temos essa fase que é a Ramble Road, né? Que é o nome dela, né? Temos uma outra fase aqui, que é a fase dos sonhos, né? E temos uma outra fase que é meio escondida até. Nesse... Aonde que é? Né, amor? Aqui, aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui dentro temos outra fase. Beleza, né? E temos um trezinho também. Vamos, então. Vou fazer uma outra estrela, que talvez o vídeo for bem curto. Mas, vai ser dessa fase aqui, ó. Mas não vai ser os seus que tem nessa fase. Vai ser o último minigame da casa do Toad. Porque aqui tem as avós, que é a última minigame da casa do Toad. Então, aqui, a gente tem que pegar o Yoshi novamente, né? O Yoshi volta nessa fase aqui. O mouse ficou o tempo todo aqui. Mas, eu não vou dar muito Sporey, não. Eu vou pegar os ciclos coloridos. Na verdade, é mais fácil que o Yoshi. Então, o Yoshi tá ali, ó. Né, eu vou pegar ele pra ser mais fácil pegar o ciclo colorido, que tá aqui, ó. E essa música é de Sonic 1, da fase da Starlight Zone. Essa música é muito boa, né? Moral. Problema pra mim, dá. Oi, Yoshi. Calma, fica aí, Yoshi. Fica aí, Yoshi. E lá vamos nós. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe aí que tá lançando um novo jogo, que é um Super Mario Maker 2? Já, basicamente, vamos... Ô, 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 ô. O Super Mario Maker 2 tá quase sendo lançado, parece. Que é Júlio, parece, que vai lançar. Ô, brincalma. Ô, meu Deus. Esse ciclo colorido tá... O Super Mario Maker 2 dá pra Nintendo Switch, mas infelizmente não tem o Nintendo Switch pra jogar esse jogo maravilhoso. Porque ele vai ter um Super Mario Maker 2, vai ter o Super Mario 3 e o World, né? Que é o Bahia, né? Mas infelizmente eu não tenho o Nintendo Switch pra jogar esse lindo jogo chamado Super Mario Maker 2. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ô, meu Deus. Só cinco avalos coloridas? Não, mano. Onde? Nossa, mano. Tava na cachoeira. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Ô, Yoshi. Tá bom pra você sair daqui. Ô, meu Deus. Vou pegar esse aqui primeiro. Pega esse aqui primeiro. Aí depois a gente vai aqui. Ô, meu Deus. Quer saber? Eu vou ser o Yoshi. Eu vou tentar ser o Yoshi. Parabéns. Já não vai dar pra pegar. Não bate a cabeça, não, Mário. Não pegou. Agora vai. Agora tá com tempo bom. Tá com tempo bom, né? Olha minha língua, mano. Olha minha língua. Eu não quero saber dessa boca ali, dessa placa. Eu não sei por que eu descei daqui. Pô. Não. Pai. 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 Por que eu descei aqui. Caramba. Ô, meu Deus. câmera 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 consegui a última tava aqui cima desse ojo azul aqui do carrossel nossa fiquei muito tempo aqui vamos lá fazer o último minigame da casa do toad nossa não vai dar só fazer luna part ok que que é isso mario que tá abraçando a casa deixa eu ver esse toad aqui mano esse toad aqui não é nada não vou fazer o último minigame então que é um bolo que tá aqui o bolo é o seguinte a gente tem que deixar que os gumbas não comem o bolo que tá aqui nós temos que matar 25 pensava que era menos pensava que era 10 e é 25 isso é chacanagem aqui não pode deixar que nenhum gumba mesmo com o bolo né senão você se ferrou cada vez vai ficando mais difícil cada vez vai ficando mais difícil levantando pra morrer né tem uns gumbas também que é rápido também então que a gente não pode deixar chegar chegar também nenhum gumba pode pode chegar chegou não chegou não esse aqui também não isso aqui também não isso aqui também não ah tá quase chegando nossa caramba quase chegamos já 25 jogo o ó o Agora é só matar Pronto, agora é só deixar os Goombas Pode deixar os Goombas ir no bolo agora A gente ganha estrela mesmo assim E pronto Muito bom Mas bom galera Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal que ainda não for inscrito Clique no sininho para receber todos os vídeos novos Deixe seu like e tchau